10 sintomas de falta de vitamina d que nunca devem ser ignorados quais são os sintomas da falta de vitamina d no vídeo de hoje você vai conhecer os 10 sinais de que você pode ter falta de vitamina d que poucas pessoas sabem nunca ignore esses sinais além disso eu vou compartilhar algumas dicas de como obter vitamina d suficiente se você é o tipo de pessoa que se pergunta por que eu adoeço com tanta frequência saiba que isso pode ser um dos sinais de deficiência de vitamina d mas antes me conta você sabe para que serve a vitamina d não então fica comigo no vídeo de hoje que além de te contar como saber se você tem vitamina d suficiente vou te explicar também para que ela serve aproveita e me conta nos comentários qual a sua cidade e se ela tem sol o ano todo ou se tem períodos de inverno olá 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 seja muito bem vindo ao fazendo em casa da minha casa para a sua casa a antes que eu me esqueça eu quero agradecer os comentários que vocês têm deixado nos nossos vídeos como da sônia cabral que tinha insônia e quase não não conseguia dormir depois que ela usou a receita de chá de banana postada aqui no canal ela relatou que agora dorme a noite toda e acorda nova além de logo pegar no sono após tomar essa receita obrigada sônia por compartilhar a sua experiência com a gente eu fico muito feliz quando as dicas aqui do canal ajudam vocês eu sempre procuro entregar o melhor conteúdo aqui que de fato ajude quem realmente precisa um beijo para a sônia e para cada um de vocês que deixe o seu depoimento aqui no fazendo em casa mas agora vamos falar da falta de vitamina d uma vitamina que é tão importante para nossa saúde a vitamina d é extremamente importante para o corpo humano ela é essencial para execução de mais de 85 funções além de ativar mais de dois mil genes importantes no nosso organismo essencial para a vida e mesmo assim os níveis de deficiência são altíssimos assim como sintomas que eu vou falar hoje diferente de outras vitaminas a vitamina d funciona como um hormônio e todas as células do corpo tem um receptor para ela o corpo produz a vitamina d a partir do colesterol quando a pele é exposta aos raios ultravioletas da luz solar convertendo o colesterol na tão importante vitamina isso mesmo sem o colesterol não há vitamina d a deficiência de vitamina d é bastante comum no entanto a maioria das pessoas não percebe a deficiência uma vez que os sintomas são geralmente sutis mas estar alerta para os mesmos pode te ajudar a evitar pagar o alto preço cobrado por uma deficiência de vitamina d como ossos fracos e quebradiços problemas imunes cognitivos e muito mais veja agora quais são os 10 sinais e sintomas que você pode estar com falta de vitamina d se você se pergunta por que eu adoeço com tanta frequência a resposta pode estar na vitamina d uma das suas funções mais importantes é manter o nosso sistema imunológico forte para ser capaz de lutar contra vírus e bactérias que causam doenças se você adoece com frequência especialmente com resfriados e gripe os níveis baixos de vitamina d podem ser um fator contribuinte um dos sintomas mais comuns de deficiência é um aumento no risco de doenças infecções tristeza e depressão a depressão está associada com níveis baixos de vitamina d e alguns estudos descobriram que a suplementação melhora o humor e reduz os episódios de tristeza suas feridas e machucados demoram para cicatrizar cicatrização e recuperação lenta após cirurgias ou lesões podem ser um sinal de que os níveis de vitamina d estão muito baixos a vitamina d desempenha importante papel no controle de inflamações e no combate de infecções níveis de vitamina d inadequados podem ocasionar uma piora na recuperação após uma cirurgia uma lesão alteração ou infecções queda de cabelo a queda de cabelo é muitas vezes atribuída ao estresse que certamente é uma causa comum no entanto quando a perda de cabelos é grave pode ser um resultado de uma doença ou de uma deficiência de nutrientes a queda de cabelo em mulheres tem sido associada a níveis baixos de vitamina d dores os musculares há uma ligação entre dor crônica e baixos níveis sanguíneos de vitamina d que provavelmente ocorre devido à interação entre a vitamina e as células nervosas com sensibilidade à dor perda óssea a vitamina d desempenha um papel fundamental na absorção do cálcio e no metabolismo ósseo um diagnóstico de baixa densidade mineral óssea pode ser um sinal de deficiência de vitamina d ter o suficiente dessa vitamina é importante para preservar a massa óssea conforme se envelhece manchas ou coceiras na pele as manchas ou coceiras na pele podem ser causadas pelo desenvolvimento de psoríase e eczema doenças autoimunes em que o corpo não reconhece as próprias células de defesa e começa a combatê-las dores nas costas e dores nos ossos a vitamina d contribui para manter a saúde dos ossos através de inúmeros mecanismos um deles é fazer com que o corpo absorva melhor o cálcio níveis sanguíneos baixos de vitamina d podem causar ou contribuir para dores ósseas e lombares anda se sentindo muito cansado ultimamente sentir-se cansado o tempo todo pode ter muitas causas e a deficiência de vitamina d pode ser uma delas outros sinais e sintomas da falta de vitamina d também são pele seca suor excessivo aumento da gordura corporal diminuição da libido déficit de atenção e problemas de memória se você identificou um ou mais desses sintomas é importante conversar com seu médico para avaliar a necessidade de suplementação dessa vitamina mas mesmo não sentindo nenhum desses sintomas como obter a vitamina de suficiente é simples banhos de sol e exponha a maior parte do corpo que puder o tempo varia de 10 a 20 minutos no horário de maior incidência do sol e não use filtro solar o ideal seria realmente banhar-se com regularidade no sol mais forte do fim da manhã e começo da tarde se o banho de sol for na sacada ou pela janela de vidro abra ele pois os vidros impedem a absorção dos raios ultravioletas do tipo b que são aqueles responsáveis por ativar a vitamina d as principais fontes alimentares de vitamina d são as carnes peixes e frutos do mar como salmão sardinha mariscos e alimentos como leite e ovos fígado e queijos além dos alimentos a principal fonte dessa vitamina é a sua produção na pele a partir da exposição dos raios do sol sendo importante tomar banho de sol diariamente sem uso de protetor solar durante pelo menos 15 minutos a vitamina d favorece a absorção do cálcio no intestino vitamina d sendo importante para fortalecer os ossos e os dentes além de evitar diversas doenças como raquitismo osteoporose problemas cardíacos diabetes hipertensão será que seus níveis de vitamina d são adequados para manter a sua saúde em dia como você pode ver boa parte dos sintomas de deficiência de vitamina d são bastante comuns portanto as pessoas podem não se dar conta de sua ausência no seu organismo por isso é fundamental realizar exames periódicos os seus estão em dia conta para mim aqui nos comentários espero que você tenha aprendido algo novo com o vídeo de hoje conto com você para compartilhar essa informação tão valiosa com o maior número de pessoas que você puder se você chegou até aqui deixa para mim um emoji de coração nos comentários assim eu posso passar para te agradecer aqui na tela deixei dois vídeos novos do canal para que você possa continuar com a gente eu espero você no próximo vídeo um beijo grande e até lá tchau tchau